Boa tarde, galerinha do primeiro ano, olha nós outra vez aqui para mais uma videoaula. Videoaula essa recheada de muitas, muitas, muitas coisas legais. E nós aqui com muita saudade, mas logo, logo estaremos juntinhos para poder matar essa saudade. Com certas recomendações, é claro que vamos ter que seguir passo a passo, né? Até para que cada um cuide da sua saúde. Nesse momento, nós estamos em isolamento por causa disso. Você ir na sua casa estudando, eu aqui com o tio Renato, nós gravando para poder levar todo o conhecimento para vocês. Porque não paramos, estamos assim, mas continuando estudando. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Cada chamadinha tem sido mais linda do que a outra. Como é legal abrir cada chamada e ver como que vocês estão, o desenvolvimento de vocês. É tão lindo ver, né? Que tem crianças que quando a tia Claudinha com o tio Renato coloca o dedinho lendo a palavrinha, cantando a musiquinha das sílabas. Que coisa linda! É muito legal. Sabe por causa de quê? Porque nos empenha mais e mais a sempre fazer o melhor. Porque temos visto que você está assistindo as nossas videoaulas. E que cada videoaula você tem feito o quê? Você tem aprendido mais e mais. Então é muito legal. Continue, continue sim, sempre, sempre participando das nossas videoaulas. E nunca esqueçam do nosso encontro, sempre as quintas. Quem eu não consigo, toda quinta tem a sexta. Às vezes, faço com uns que eu ainda não consigo nesses dias, na quarta-feira, lá no nosso aplicativo pelo Zoom, no linkzinho, onde vocês estão participando da leitura. E essa semana nós estamos numa leitura com as palavrinhas que foram enviadas para vocês na semana passada. Mas eu tenho visto que o ditado está a coisa mais linda. Cada dia vocês têm feito o ditado. Essa semana nós vamos mudar. O ditado vai ser já configura e você escrever a palavrinha, tá? Sempre fazendo o sonzinho. Faz o som daquela sílaba. E aí você vai formar, juntando todas as sílabas, vai formar uma palavra linda. E é muito legal. Bom, meus lindos, é a nossa 34ª videoaula de português. Estamos no segundo bimestre, no segundo módulo, tá? Então, estamos dando continuidade. Ainda estamos no nosso primeiro grupo. Semana que vem, iremos mudar. Vamos para o nosso segundo grupo de palavras, tá? Vamos conhecer novas e novas. Estamos viajando no mundo das sílabas. E automaticamente, estamos formando novas palavrinhas. O que tem sido ótimo, excelente. Bom, vamos lá, pessoal. As nossas propostas de hoje. Nós vamos estar trabalhando com a letra D. Logo, logo vamos estar cantando, relembrando a nossa musiquinha. Vamos estar trabalhando também com a letra C. Logo, logo com a família. As atividades estão no segundo módulo de português. Nas páginas 34, 35, 36, 37, 38. Bom, é muito legal na chamadinha, quando eu recebo e recebo fotos dessas atividades com vocês. Ou quando eu recebo também o envio dessas atividades por meio de vídeos. Tem mamães, gente, que estão assim, empenhadas. Nos mandam um vídeo de cada página para que a Tia Cláudia dê um visto. E aí, eu estou com cada figurinha muito legal no celular que vai chegar aí para você. Então, faça, faça com atenção. Procure sempre estar fazendo o melhor para ganhar muitos dessas figurinhas, né? E é muito legal. Vamos ao primeiro? Vamos lá? Vamos cantar? Olha só. Vamos cantar um pouquinho, né? Vamos juntar, né? E aí, eu tenho visto, tenho recebido, né? Nas chamadinhas, as crianças cantando comigo essa música. E é muito legal ver, né? Que a cada encontro, que a cada videoaula, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão verificando, né? E estão também empenhados. Porque estão formando tudo isso. Então, vamos lá? Olha. B com A faz Bá B com E faz Bé B com I faz Bi B com O faz Bó B com U faz Bú Bá, Bé, Bí, Bó, Bú Bá, Bí, Bó, Bú T com A faz Tá T com E faz Té T com I faz Tí T com O faz Tó T com U faz Tú Tá, Té, Tí, Tó, Tú Tá, Té, Tí, Tó, Tú L com A faz Lá L com E faz Lé L com I faz Lá L com I faz Lá Lá, Lé, Lí, Ló, Lú Lá, Lé, Lí, Ló, Lú Lá, Lí, 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 Lí P com I faz Pi, P com O faz Pó, P com U faz Pú, Pá, P, P, Pó, Pú, Pá, P, P, Pó, Pú, C com A faz K, C com O faz Có, C com U faz Cu, Cá, Có, Cú, Cá, Có, Cú. E aí, galerinha, que coisa boa estarmos aqui na nossa sala cantando e relembrando as nossas sílabas. Agora, vamos lá, vamos iniciar. E esse momento é aquele momento da leitura, que vocês já conhecem e que eu tenho recebido na chamadinha Quando eu mostro o dedinho e o Tio Renato vai em cima, a criança já fala. E é muito legal estar vendo que vocês estão fazendo essa hora da leitura. Além da leitura que vocês têm no caderninho, além dos ditados que são feitos diariamente, agora vocês também têm. Antes de nós estarmos trabalhando com o livro, tem o nosso momento da leitura aqui. Então, vamos lá? Eu até já coloquei umas palavrinhas que eu ainda não trabalhei com a sílaba do M, né? Não trabalhei aí com a sílaba do N, mas eu sei que tem gente que já está fazendo o sonzinho dessas sílabas. E é muito legal. Vamos lá? Então, primeiro, eu vou com o dedinho, o Tio Renato vai mostrando. Vocês vão lendo, tá? Eu quero receber essas chamadinhas, vocês lendo aí, tá bom? Depois eu vou ler cada palavra. Vamos lá? Então vamos, Tio Renato. Tio Renato. Tio Renato. Tio Renato. Tio Renato. Tio Renato. Pode trabalhar, irmão. Tá muito louco, beleza? Agora, irmão, por favor. Aí, deu tempo de ler. Que legal! Agora, vamos nós, prestando muita atenção. Tia Cláudia vai ler cada palavrinha. E o Tio Renato vai acompanhar. Olha só. Cavalo. Cadeado. Cadeado. Minó. Minó. Que legal! Você conseguiu. Que bom, viu? Que legal. Parabéns. Arrasou. Você é 10. Né? E aí, eu quero receber esse vídeo aí. Vocês, nesse momento da leitura. Semana que vem, nós vamos ter, né? Algo diferente nesse momento da leitura. Não perca. Vai ter algo diferente no momento da leitura. Bom, quem não conhece esse brinquedo aqui? Lá na página 34, né? E vocês vão receber em casa, porque a mamãe ou o responsável vai vir na escola, que esta semana a tia Cláudia está preparando e já preparou um dominó de palavras. Não tem essas palavrinhas que nós já estamos lendo? Sim, virou um dominó de palavras. E aí, eu vou mandar a cartelinha para vocês, tá? Cada um vai receber duas cartelinhas. Nessas cartelinhas vão ter peças de dominó. Só que o dominó vai ser com a palavra e com o desenho na frente. E aí, você vai brincar com a sua família como você brinca de dominó também. Esse dominó vem com as quantidades, não é mesmo? O dominó que nós vamos receber, que vocês vão receber, é o dominó das palavras. E vai ser muito legal. E aí, preste atenção. Vocês vão recortar cada pecinha bem linda ao redor, tá? De cada uma das cartelinhas que vão, para poder ter várias, né? Vão ter várias cartelinhas, vários bloquinhos, né? Desses, para vocês estarem depois guardando com muito carinho. Antes de guardar, vocês vão brincar, tá? Vocês vão brincar em família com o dominó das palavras. E aqui, tá, está, veio dizendo para a gente as regras, né? Organizar as peças do jogo viradas para baixo. Cada jogador pega a mesma quantidade de peças. As peças que sobrarem, fiquem no centro da mesa. O primeiro jogador vira uma peça para cima. O jogador seguinte encaixa uma peça que corresponde à anterior. Se alguém não tiver uma peça que corresponde à anterior, ele pode pegar umas que sobraram. Vence quem primeiro conseguir ficar sem nenhuma peça. Então, vai ser muito legal. E aí, o nome desse brinquedo que eu acabei de ler, desse citado no texto agora. Qual é o nome dele, desse brinquedo? Dominó. Bom, aqui eu coloquei para vocês cada letrinha que nós sabemos que formam-se as sílabas. Quando eu falo do, mi, nó, eu abri a boquinha três vezes. Então, eu tenho três sílabas. O do, o mi e o nó. E aí, pediu para que a gente estivesse completando, não é mesmo? E aí, vocês vão escrever dentro de cada quadradinho, cada letrinha dessa. Depois que vocês escreverem cada letrinha, vocês vão pintar de azul o que é consoante e de verde o que é vogal. Eu já fiz em azul, tá vendo? Mas vocês vão fazer com lápis, escrever e vão pintar o quadradinho. Então, a consoante é o D, o M e o N, de azul. O O, o I e o O são vogais. E esse último O aqui ainda tem um acento agudo. Eu formei a palavra dominó. Bom, na página 35, né, nós temos uma carta aí enigmática. Por que que é enigmática? Porque é uma carta onde aparecem as figuras. E aí, vocês vão escrever o nome dessas figuras. A tia Cláudia já fez aqui. E aí, a gente sabe que toda carta nós enviamos alguém. Então, aqui é a mamãe, tá? E aí, vamos prestar atenção? Mamãe, fui brincar com o bode, ó, bode do vizinho, do vovô e fingi que ele era um dragão, tá? Prestem atenção, não vai dar pra vocês verem aqui, mas aqui é um Gzinho, por causa da, ó, a perninha do G. Então, dragão. Foi quando tropecei no balde, balde, com L no meio, e quase machuquei o meu dedo. Como meu dente estava mole, ele acabou caindo. Então, coloquei embaixo do travesseiro para a fada trocar por uma moeda. Só que a fada trocou por um caderno. Mas eu fiquei feliz porque tinha um dinossauro na capa. Beijos, Dudu. Olha que legal! Nós deciframos essa carta enigmática. Por quê? É a cartinha onde tem as figuras e vocês vão escrever o nome. Onde a Tia Cláudia já ajudou vocês e está aqui, onde está de vermelhinho, é que vocês vão estar escrevendo e prestando muita atenção. E que legal, né? Ele recebeu um caderno ao invés da moeda. E o caderno na capa, os meninos que gostam, vinha o dinossauro. Bom, na página 36, a Tia Cláudia não colocou aqui. Vocês vão estar lendo essas palavras. Olha, dama, dominó, cabide, adubo, dinossauro, cadeado, tamanduá, mandioca, comida, mundo, dinheiro, roda, doce, balde, duende. O que vocês vão fazer? Vocês vão ver as sílabas que estão indicadas aqui, o dá. Aonde tem o dá, você vai copiar aqui na frente, tá? As palavrinhas que tem o dá. Aqui tem o dé, você vai copiar aqui na frente. Aqui tem o di, você vai olhar daqui e vai copiar aqui na frente. Aqui tem o dó e aqui tem o du, tá bom? E aí, depois, você também vai escrever aqui palavrinhas que são escritas com D, que tem na sua leitura, que você está fazendo leitura, você conhece. Então, você vai escrever aqui. Com um colega não pode, pode fazer com o seu responsável que está aí com você, tá? Ou até mesmo você sozinho, porque eu sei que você é capaz, tá bom? Então, vamos lá. Na nossa página 37, tem um poema. Eu vou ler esse poema. Caminhão de madeira. Com restos de madeira se constrói um caminhão. E por estradas inventadas, poerentas ou bem arrumadas, O menino atravessa o mundo. Sob montanhas, desce por abismos e desfiladeiros. Até chegar à terra do nunca, onde o tempo nunca se acaba. Desfiladeiros são caminhos pequenos entre as montanhas, como nós estamos vendo aqui, tá? E aí, qual material o caminhão, ele foi construído? Ele foi construído, olha aqui, nós vimos aqui, é um caminhão de madeira, tá? Nós estamos com a letrinha C, com Cá, Có, Cú, tá? Que é o sonzinho do C, Cá, Có, Cú. E aí, com qual material o caminhão foi construído? Ele foi construído de madeira, tá? Madeira, tá escrito aqui. Bom, você vai completar o nome do brinquedo, do poema. Aí, já está o mi, vocês vão colocar o cá e vão colocar o nhão, nhão, que é o N, H com ON, tá? Então, vocês vão colocar o nhão, vocês vão formar a palavrinha caminhão. E aí, que palavras que vocês conhecem que comecem com C? Eu coloquei umas aqui, e aí, se vocês quiserem colocar outras também, vocês vão escrever. Ó, Cá, Bê, Lô, tá? Porque a gente já estudou essas sílabas. Cã, Má, o Má não, mas vocês viram o Má da mamãe. Cá, Né, Cá. Ó o N aparecendo aqui, Né, Cá, Né, Cá. Cá, 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 Cá. Então, são o quê? Palavras que comecem com C. Vocês vão escrever e com a letrinha D, Mão. E a nossa última aí, que nós vamos ver, verificar, da nossa página, vocês já têm as sílabas aqui, só que elas não estão organizadas. Vocês precisam organizar. Sabe como que vocês vão organizar, meus lindos? Vocês vão falar assim, por exemplo, Cá, Vá, Lô. Cá, qual é o sonzinho do Cá? Aí, eu vou ver. Cá. Depois, Vá, depois Lô. Eu vou pelo sonzinho que vai saindo e eu vou formar a palavra. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha aqui. Cá, Vá, Lô. Depois, Có, Dá. Cá, né? Nós estamos aí. Depois, Bão, Bô, Lê. Depois, nós temos a Pé, Te, Cá. Pé, Teca. Nós temos a Bó, Lá. E nós temos o Cachorro. Cá, Chô, Rô. Vocês vão falar alto, vão ver o sonzinho que sai e vão escrever aqui. Hoje, nós vamos até a página 38. Bom, galerinha, prestem muito atenção à nossa proposta de estudo dessa aula de hoje, onde nós podemos verificar e aprender mais palavrinhas na nossa hora da leitura. Olha o Tio Renato passando cada leiturinha aí, cada palavrinha. Depois, nós vamos brincar essa semana com o dominó das palavras, né? E vocês já sabem escrever o dominó. Vimos o que é uma carta enigmática, que vem os desenhos, onde vocês vão escrever os nomes desses desenhos, conforme está aí. E aí, vimos outro poema também, que é do caminhão de madeira. E verificamos que esse caminhão, ele é feito de madeira, não é mesmo? E aí, caminhão ao Cá. Cá, que é da letra C. E vimos outras palavras também na página 38, que são escritas com a família do Cá, Có, Cú, que é a família do C. Bom, galerinha, amanhã, sexta-feira, tem mais videoaula de português. Preparem-se, porque temos mais horáriozinho da leitura e vamos estar trabalhando também com as nossas, com outras sílabas bem legais. E semana que vem, nós vamos trocar as nossas musiquinhas e cartazes. Vão entrar outros ali também. Bom, galerinha, fiquem em casa, fiquem com Deus. Olha só, no final do livro de vocês, no material complementar, tem também um dominó de palavras. E vocês podem utilizar também. Aproveitar o momento de quarentena, a noite e estarem organizando. Vocês já têm aqueles brinquedos com as sílabas, que teve pai que passou a... Colocou num objeto, né, em algo durinho. Teve gente que passou a fita, tem crianças montando à noite, lendo cada palavrinha. Tem crianças que já estão montando quais outras sílabas, as mães estão colocando e aí tá formando palavrinhas. E agora vai ter o dominó também. Olha quanta coisa legal pra poder você estar interagindo, brincando com a sua família e ao mesmo tempo aprendendo. Bom, galerinha, fiquem com Deus, coração com muitas saudades. Obrigada a você por sempre estar comigo. Você, o seu papai, a sua mamãe, o seu responsável. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.